A expectativa é sempre positiva pelos desafios que se tem pela frente. A gente tem muitas questões que o Estado precisa encaminhar para melhorar a qualidade de vida dos catarinenses, para melhorar a infraestrutura do nosso Estado, o atendimento das pessoas. E nós, como deputados, embora não sejamos executivos, mas temos o papel de acompanhar essas ações, de sugerir, de cobrar e também apresentar proposições, projetos, ações que fazem parte da nossa ação.